Olá pessoal, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é a mecânica respiratória e a hematose. E antes de começar a aula, eu já deixo um recadinho pra você, se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão inscrever-se aqui embaixo, clica também no sininho pra que você seja notificado todas as vezes que eu postar um vídeo ou uma aula nova pra você não perder nenhuma delas. Bom, pra entender como acontece a mecânica da respiração, a mecânica pulmonar, a gente precisa entender primeiro dois conceitos importantes, que é o conceito de inspiração e o conceito de expiração. A inspiração pode ser definida como a entrada de ar nos pulmões, enquanto a expiração é a saída de ar dos pulmões. Na aula passada, eu falei pra vocês que o músculo diafragma era essencial pra que a respiração acontecesse. Aliás, se você ainda não assistiu a aula passada, clica aqui em cima e assiste ela primeiro pra você entender melhor os conceitos que eu vou passar nessa aula aqui. Bom, falei então pra vocês que o músculo diafragma era essencial pra que a gente conseguisse respirar. Isso porque nós respiramos por diferenças de pressão. Quando o diafragma contrai, ele rebaixa, ele se movimenta pra baixo. E como a pleura parietal dos pulmões, ela tá grudada no diafragma, quando ele se movimenta pra baixo, quando ele rebaixa, ele acaba tracionando os pulmões junto com ele. E ao tracionar os pulmões e aumentar o volume do sistema respiratório, a pressão que tá lá dentro dos pulmões, a pressão alveolar, se torna menor do que a pressão que tá na atmosfera. E o ar é sugado, é puxado do meio de maior pressão, que é a atmosfera, para o meio de menor pressão, que é o meio interno dos pulmões. A inspiração tranquila, ela é realizada quase que totalmente pelo músculo diafragma. Sendo que os músculos intercostais também podem ajudar, elevando as costelas e aumentando o diâmetro horizontal do sistema. Já na expiração passiva, o diafragma simplesmente relaxa. E a própria retração elástica dos pulmões e da caixa torácica, comprimem os pulmões, fazendo com que a pressão alveolar se torne superior à pressão atmosférica. E o ar, então, é empurrado para fora do sistema. Essa mecânica acontece na inspiração e na expiração tranquilas. Mas existem momentos em que a gente precisa de uma inspiração e uma expiração forçadas. Nesses casos, a gente tem alguns músculos auxiliares que ajudam a fazer esse tipo de respiração. Por exemplo, quando a gente faz algum tipo de atividade física, a gente fica ofegante, ou seja, a gente aumenta a ventilação pulmonar para que o sangue seja mais eficientemente oxigenado nos pulmões. Nesses momentos, a gente acaba fazendo uma inspiração forçada, onde outros músculos, além do diafragma, acabam auxiliando nessa inspiração. Esses músculos são os intercostais externos, os cerráteis anteriores e os escalenos, que têm como principal função elevar as costelas. E temos também os esternocleidomastoides, que são esses músculos que estão aqui no pescoço e que se inserem no osso externo. Quando eles contraem, eles elevam o osso externo e todos esses músculos atuando juntos ajudam a aumentar ainda mais o diâmetro do sistema respiratório para que o ar entre com maior velocidade e maior volume. Da mesma maneira, quando a gente precisa realizar uma expiração forçada, como durante a tosse ou no espirro, por exemplo, músculos acessórios da respiração acabam ajudando, porque a retração elástica dos pulmões e da caixa torácica não é suficiente para expelir o ar do sistema em altas velocidades. Os músculos que ajudam a comprimir o tórax e a expelir o ar dos pulmões são os músculos abdominais e os intercostais internos. Agora, pensem comigo. Se os pulmões possuem uma retração elástica, como que eles conseguem se manter sempre abertos? Como que eles não encolhem dentro do nosso tórax? Isso acontece pela presença das pleuras, que a gente também falou na aula passada. A pleura parietal fica aderida à parede do tórax e ao diafragma, enquanto a pleura visceral, ela fica aderida à parede dos pulmões. Entre essas duas pleuras, existe um líquido, o líquido pleural. Como existe o líquido pleural entre as pleuras, acaba existindo uma leve sucção entre elas, uma leve pressão negativa entre as pleuras. E é essa pressão que mantém os pulmões sempre abertos quando eles estão em repouso. Bom, depois que o ar que está na atmosfera entra no sistema respiratório, ele chega até os alvéolos, onde o oxigênio passa do alvéolo para o capilar sanguíneo, para o sangue, através da difusão. Ou seja, do meio de maior concentração, que é o alvéolo, para o meio de menor concentração, que é o sangue. Lembrando que aqui também acontece a passagem do dióxido de carbono no sentido inverso do sangue, do capilar sanguíneo, para o alvéolo, para depois ser exalado pelos pulmões. O gás carbônico também passa do sangue para o alvéolo através da difusão, porque ele está mais concentrado no sangue e menos concentrado dentro do alvéolo. Temos aqui, então, um processo que nós chamamos de hematose. A hematose nada mais é do que a transformação do sangue rico em gás carbônico para sangue rico em oxigênio. E esse fluxo de gases ao passar dos alvéolos para o sangue ou vice-versa, precisa ultrapassar algumas barreiras para chegar ao seu local de destino. E essas barreiras são a parede do alvéolo epitélio alveolar, o espaço intersticial que fica entre o alvéolo e o capilar sanguíneo e a parede do próprio capilar sanguíneo. Essas estruturas são conjuntamente chamadas de barreira ou membrana alvéolo capilar. Revisando, então, a inspiração é a entrada de ar nos pulmões. Nós respiramos por diferenças de pressão e o diafragma é tão importante para a respiração porque quando ele contrai, ele rebaixa, tracionando os pulmões e fazendo com que a pressão alveolar fique menor do que a pressão atmosférica. Dessa maneira, o ar é sugado para dentro do sistema. Na expiração, o diafragma simplesmente relaxa e a retração elástica dos pulmões acaba fazendo com que o ar seja expelido do sistema. Já na inspiração e na expiração forçadas, outros músculos auxiliares acabam atuando. No caso da inspiração forçada, nós temos os intercostais externos, os cerráteis anteriores, os escalenos e os externocleidomastóideos. E os músculos que auxiliam na expiração forçada são os músculos abdominais e os intercostais internos. A hematose é a oxigenação do sangue nos alvéolos pulmonares. O oxigênio passa do alvéolo para o sangue através da difusão. Da mesma maneira que o gás carbônico passa do sangue para os alvéolos pulmonares. A membrana alvéolo capilar é composta da parede do alvéolo, do espaço intersticial e da parede do capilar sanguíneo, que são as barreiras que o oxigênio e o gás carbônico precisam atravessar no processo de difusão. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula!